O mundo ideal, talvez seja a instância em que o mundo seja mais parecido com o mundo criado por Deus, seja na cabeça de um jovem. O mundo onde existe a justiça social, onde existe o amor, onde não tem guerra, onde não tem fome, onde não tem injustiça, onde não tem mensalão, onde não tem cueca richada de dólar, um mundo onde a vida é maravilhosa e perfeita. Só que esse mundo não existe. Esse mundo só existe dentro. Mas por que esse mundo não existe? Por uma deficiência de Deus quando criou o mundo? Por que esses seus sonhos, essas suas aspirações são falsas? Não. Esse mundo não existe porque quem comanda esse mundo são os acomodados adultos e pior, os velhos. Sim, quando eu falo velho aqui, não é velha não, velha é elogio. É velhos. 95% de todos os meios de comunicação do mundo estão nas mãos de pessoas acima de 75 anos de idade. 95%. Quem manda, velho? Quem manda na televisão do Brasil? Velhos. Grupos de velhos. Cada palavra, 10 palavras, 23, 24, tossida. Mas entre uma tossida e outra, eles criam. Quem comanda a música? Pensa que vocês gostam dessas músicas que vocês estão ouvindo porque... Porque ela tem a ver com você? Não tem nada, isso é tudo acostumado. Isso é tudo treinado. Igualzinho cachorro que você vai educando ele a fazer o que ele quer que faça.